Nós estamos aqui na rua Reverendo Roberto Brasileiro, 1662, bairro Jardim Alvorada. É um novo bairro que fica ao lado do bairro Serra Negra. Para chegar aqui é simples, no final da avenida Faria Pereira, após a rotatória, onde termina, começa a rua de terra, você pega à esquerda, é a primeira rua. Estamos aqui na casa da dona Juscelia, ela tem cinco filhos, dos cinco filhos dela, três têm problemas de saúde, faltam enzimas, eles precisam fazer um tratamento, um inclusive é especial. E tem essa criancinha aqui que está com adenoide grave, precisa passar com a cirurgia. Então vamos lá para dentro, né, conversar com a senhora. Isso, vamos entrar lá para dentro. Ok, vamos lá então. Bom, como eu estava dizendo, uma criancinha padece de uma enfermidade, precisa da ajuda da comunidade. Nós vamos conversar aqui com a dona Juscelia, que é a mãe da criança. Dona Juscelia, tudo bem, né? Tudo bem, bom dia, o povo patrocinante de patrocínio. É, não está melhor porque a criancinha está doentinha. É isso mesmo, a gente recupeu pelo SUS, o SUS não está tendo médicos, e eu vou fazer a cirurgia de urgência da minha filha. E a gente resolveu fazer uma cirurgia em prol da minha filha, porque ela está com adenoide muito grave, o nariz dela está 100% tampado ontem, ela passou pelo médico, fez os exames e o médico falou para mim que abstraiu todo o nariz dela adenoide. E eu venho pedindo a população de patrocínio, ao redor de patrocínio, que faz parte de patrocínio, a cidade, né, que tem acesso ao patrocínio online, que puder me ajudar, entrar em contato comigo para a gente fazer a cirurgia, porque a cirurgia dela já está marcada para dia 3 de dezembro e não está muito longe. E fica no valor de 3 mil reais essa cirurgia. Alguém já fez alguma doação? Sim, alguém já fez e ainda falta 2 mil reais para a gente pagar nessa cirurgia. Quer dizer, só conseguiu mil, mas falta 2 mil ainda. Só 2 mil reais. Tá certo. Antes de conversar com a senhora, conversar com a Irla, não é isso, né? Isso. É um nome diferente. Irla, você é uma pessoa que tem dedicado a ajudar a pequena aqui. Isso. Assim, a gente tenta fazer o possível, né, para ajudar elas, porque assim, a gente também não tem, mas a gente ajuda no que pode. Graças a Deus, assim, a gente, lá na minha casa, a gente resolveu fazer um bazar, tirei roupa minha, do meu esposo, do meu filho, e a gente está vendendo. Graças a Deus, está dando um dinheirinho, porque assim, quando se fala em criança, em doença, o povo tenta ajudar com aquilo que pode. Certo. Aqui o local, assim, o bairro é novo, ao lado de Serra Negra, né? É. É mais complicadinho de chegar até aqui. Pode deixar, tem algum local que pode deixar, porque as doações? Tem, assim, tem a minha casa na Rua Portugal 1166, se alguém quiser se interessar, pode deixar lá, lá é um ponto bem esclarecido, tem um cartaz na porta. E aqui também na casa dela, né? A Rua Reverendo Roberto Brasileiro, né, vou explicar aqui, ela não é complicada de chegar, né? A pessoa vem pela Avenida Faria Pereira, não é isso? Isso, aí quando chegar na rotatória, ela desce, sentindo o final da Faria Pereira, e na primeira esquerda, ela desce, que vai sair já na rua também. É, eu vou fazer uma filmagem aqui, explicando como chega aqui, né? Então, à medida que a gente vai explicando aqui, Dona Gisele, explica mais uma vez, né? Alguém do site vai estar filmando, fotografando lá para explicar. Então, desce pela Faria Pereira. Isso, na rotatória da Faria Pereira, no final aqui, né? No final da avenida, onde que a rua fica de terra. Aí a pessoa pega a esquerda... A esquerda e já desce, que já vai dar acesso. A primeira rua. Isso também, eu quero deixar meu telefone, né, para o pessoal, que é o 98034402, que pode estar entrando em contato, falando comigo direto, que eu sou mãe da pequena Sofia. E assim, eu preciso da ajuda, assim, não só da minha filha, a gente precisa de espaços, eu preciso de material de construção, que está terminando a minha casa, que está em manifestação de insetos na minha casa. Ah, quer dizer que está tendo rato, inseto, não é? Porque a gente chegar aqui fora, aqui, vai ver que está tudo aqui fora, aqui. São lotes vagos, né? E o pessoal, infelizmente, o pessoal, infelizmente, joga lixo, não é, Ana? Isso. E assim, está difícil, né? Eu tenho cinco filhos, três, é só aqui em casa, é só meu esposo que trabalha, é a única renda, é a dele, eu tenho o Bolsa Família, que é no valor de 205 crianças, ajuda, mas aqui é muito difícil, né? Porque são três crianças que fazem tratamento fora, que fazem tratamento em BH. Só tem três crianças que têm problema de saúde? Isso, três crianças que têm problema de saúde. Qual que é o problema? É, é um enzima que chama birtilidase. Eles faltam uma vitamina no sangue, e meu mais velho, como não descobriu essa deficiência antes, ele é uma criança intelectual, é o mais velho meu que está para a escola, ele tem problema de intelectual, eu já tenho o lado do rapaz. Ele é especial no caso. É, ele é especial no caso. Uhum, certo. Então, falta essa enzima e eles precisam de fazer o tratamento. Precisa, e eles fazem o tratamento. Só tem cinco filhos e três têm o problema dessa enzima, e a Pititinha aqui está com problema de adenoide grave, né? Isso, e ela não podia gripar, ela gripou, aí foi noite que piorou a situação dela. Então, a senhora precisa do ajuda para a cirurgia, conseguiu até agora mil reais, mas precisa de mais dois, e também, né, para ajudar aqui na, né, ajudar a rebocar a casa. Bom, a senhora quiser andar com a gente, vamos lá, né? Pode mostrar a casa para a gente aí. Aqui? Assim, a senhora, a gente vê que é uma casa seada, muito limpa, né? Mas assim, né, é claro, a gente terminando a casa dela aqui, rebocando, como ela diz, está tendo a infestação de insetos. A gente não precisa mostrar muita coisa aqui, não, né? Não mostrar a intimidade da senhora, não. Somente mostrar que realmente a telha é brasilite, né? Isso molha muito quando soa. Molha muito. Olha, gente, quem tiver a telha aí, madeiramento, que puder ajudar. Cimento, para a gente estar aí. Cimento, né? Será muito bem-vinda, né, dona Juscelia? E mais importante agora mesmo, é o dinheiro da minha filha, né? É a pequena. Porque, assim, eu tenho passado um nível de estresse, que o médico falou antes que eu estou perdendo a minha voz pelo nível de estresse. Pelo emocional meu, está muito afastado por causa dela, porque ela não tem dormido direto. E isso, eu estou perdendo a minha voz. Tá ok. Bom, então, vamos repetir o endereço e o telefone, dona Juscelia. O endereço é Rua Reverendo Roberto Brasileiro, 1662 Jardim Alvorada. E o contato é 9803-4402, que ele também tem o WhatsApp. Você quer deixar o celular? É, e deixa a da Aria aqui, Aria. Só sair aqui da... Do claro. Do claro aqui. Mas então fica aí o pedido, né? É, o meu, o número é 9806-5291. Qualquer coisa, é só ligar, tem o WhatsApp também. Tá ok. Então, o seu endereço é Rua Portugal? Rua Portugal, 1166. Então, vamos ajudar, né, gente? Então, vamos ajudar, porque essa família realmente precisa. É, necessita bastante. Então, tá ok. Muito obrigado. Obrigada. Boa sorte pra senhora. Muito obrigado a cada um patrocinense, né, que puder contribuir. E assim, o primeiro lugar, Deus, e segundo, a minha filha, porque a gente que é mãe, que tá vendo esse vídeo, vai se compadecer, porque minha filha compadece dessa cirurgia. E assim, eu peço parecidamente, a pessoa que quiser vir na minha casa, tá olhando, visitando a minha filha, pode estar vindo que será recebido. E assim, a gente também tá precisando de doação pro bazar, em prol dela mesmo, sabe? Roupa, sapato, a pessoa que puder doar pra gente. E só deixar com a Raina lá na Rua Portugal, que ela já deixou o endereço. É, qualquer doação é bem-vinda. Então, tá bom. Então, obrigado a senhora, boa sorte, viu? Obrigada, eu agradeço pra você, Raina, por dispôs a nos ajudar, a minha filha.